Bom, nós estamos aqui na sede da Atlântica Energia Solar, aqui em São Benedito. Estamos aqui diante do Bismarck Bastos, que vai falar a respeito de uma super promoção que está acontecendo a partir deste mês de novembro. É o November Black. Ele vai falar, vai detalhar como é que funciona essa promoção. Bem, a Atlântica Energia Solar é uma empresa aqui de São Benedito, mas atua em todo o estado do Ceará e parte do Piauí. Centro e Norte do Piauí, a gente está à disposição para estar negociando as nossas usinas. E agora, novembro, que é um mês importante da gente, um momento em que a gente costuma lançar as promoções, a gente iniciou. Hoje, oficialmente, apresentando aqui para o público da região, de toda a região da Ibiapaba, Sertão Próximo, Litoral também, sobre os kits em promoção. Então, a gente tem parceria com cinco indústrias e já iniciamos com duas indústrias, no caso a WEG, que é a maior indústria de motores elétricos do mundo e também, atualmente, ela vem vendendo equipamentos para a energia solar como também para a eólica. Então, são fatores importantes de uma empresa nacional e que a gente tem o maior prazer de ser parceiro, de ser credenciado. E, nesse momento, essa grande promoção que nós abrimos para todo esse mês de novembro. É uma promoção que finaliza dia 29 de novembro, mas a gente acredita que ela deverá seguir até o finalzinho de dezembro. Mas, assim, nesse momento, a promoção que nós lançamos aí de preços, com brindes, os preços estão arrasadores mesmo. São preços que a gente estava vendo aqui, comparando com as tabelas convencionais. Realmente, é um preço muito barato. E todos os nossos clientes que comprarão as usinas nesse período também vão receber brindes. Então, é uma oferta muito generosa dessa parceria WEG, indústria nacional, com a Atlântica Energia Solar. Bismarck, essa promoção durante todo esse mês de novembro compreende não só essa compra que a pessoa faz, sem ter o financiamento, mas também com o financiamento bancário também pode participar dessa promoção, desse preço, inclusive até ganhando brindes? É interessante se colocar isso, porque existem linhas de créditos em alguns bancos que, às vezes, o cliente dá entrada no banco e demora um certo tempo. É importante que todos os ouvintes interessados nesse investimento da Energia Solar saibam que a promoção finaliza dia 29. Então, digamos que, se o recurso não for liberado até dia 29, a gente não garante que aquele preço, daquela promoção com os brindes sigam adiante. Por exemplo, linha de crédito como nós temos aí do agro, através do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, ou outros bancos que financiam Pronaf, FNESOL e tal, se cair a liberação dentro até dia 29, está tudo certo. Com essa oferta, tem muitos clientes interessados, eles estavam aguardando melhorar o preço. Do ano passado para cá, já teve uma baixa significativa, e com essa campanha agora, essa promoção, é o momento mais esperado, mais esperado por quem deseja investir na Energia Solar. Os preços realmente estão muito baratos. Um exemplo que a gente pode citar é o kit de 713 kW, ele está custando, instalado, gerando energia, e ainda ganhando kit de câmera, que é o WEG Home. Ele tem um valor de quase mil reais, esse kit, e vai ser não sorteado. O cliente que comprar a usina, ele já compra esse kit, e nós asseguramos, inclusive, a instalação desse equipamento também, para você ter câmera de monitoramento, com informações inteligentes, você pode desligar lâmpadas pelo celular. Então, assim, é uma tecnologia avançada que a WEG tem no mercado, e que está indo como um brinde nesse kit de energia solar. E falei, exemplo, de 713 kW, mas as campanhas aqui, elas começam a partir de 280 kW. Para quem quer ter uma ideia, mais ou menos, de como funciona isso, é você considerar que um kW é mais ou menos o valor de um real. Então, se você consome 280 kW, aproximadamente, a sua conta de energia que você vai pagar, a concessionária, seja a Enio aqui no Ceará, a Equatorial, no Piauí, você vai pagar em torno de 280 reais. Se você consome mil kW, a conta, normalmente, é em torno de mil reais. Então, hoje está até fácil você fazer essa comparação para facilitar mais a situação. Então, veja a sua conta, se ela custar, tipo, 500 reais, é mais ou menos 500 kW que você deve estar consumindo. Então, a gente tem como explicar melhor. As pessoas que queiram conhecer mais os detalhes, toda a programação da rádio vai estar divulgando, nossos contatos, e a gente vai estar aberto para as negociações, inclusive fazendo as visitas, visitando as empresas, os agricultores, as residências, para que a gente possa, não só negociar, apresentar nossas propostas, mas também já fazer a vistoria de telhados, de local de instalação, e fazer um estudo de viabilidade para saber se a rede da Enio ou da Equatorial está compatível para entregar aquele projeto, geralmente quando são projetos de consumo mais alto, não é isso? E assim segue. Bismarck, é uma economia significativa, quando você sai da energia convencional para a energia solar, quando você compra uma usina para geração de energia solar em sua casa. Com essa vantagem, com essa economia, como é que tem sido a procura, como é que tem sido a adesão desse público? Até porque a gente sabe que a cada mês a energia está sendo alterada o seu valor, principalmente agora. nós estávamos em uma bandeira vermelha e reduzimos um pouquinho para a bandeira amarela, mas, mesmo assim, está salgado o preço da energia convencional. Olha, é importante a gente relembrar que o nosso país, ele iniciou com a lei federal, a criação de incentivos à geração de energias limpas e renováveis em 2012. Então, assim, é muito recente aqui no Brasil. Enquanto a Europa, outras regiões do planeta, já tinham há 40, 50 anos atrás, o Brasil entrou já muito recentemente. Para muitos, muitas pessoas, ainda que não têm uma energia solar e não procuram se informar, eles realmente ficam meio perdidos, sem ter uma noção sobre o quanto é vantajoso você ter um sistema de energia solar. E quanto a essa questão de aumentos de energia por conta da bandeira amarela, bandeira vermelha, acredito que todos, por assistirem os jornais o tempo todo, já sabem que só tem esse problema de aumento no valor da taxa, da conta de luz, quando os reservatórios das nossas hidrelétricas estão em baixo nível, produzindo menos energia, e o país precisando contratar termoelétricas, que é um grande problema de alto custo dessa energia comprada dessas empresas, como também altamente poluente ao meio ambiente. Então, quando o governo precisa comprar, logicamente que tem que jogar na conta do consumidor. Não é isso? Então, assim, é uma das razões para a gente pensar em outras alternativas, no caso, energias renováveis, como a eólica, a energia solar, a gente investir na energia solar, ela é muito mais fácil. Então, assim, você tem a oportunidade de comprar um sistema assegurado por lei, existe toda uma segurança de contrato, de levar ao cartório, tanto a pessoa que compra como a empresa que vende, elas fazem o reconhecimento da firma, lá no cartório, fica uma situação bem garantida. Agora, tem um porém, é que existem equipamentos diferentes, indústrias diferentes, equipamentos de melhor qualidade, e outros equipamentos não estão de boa qualidade. E eu cito muito aqui a diferença entre produtos importados e os nacionais. Então, assim, digamos, esses 10 anos de garantia, se a gente precisar daqui a 8 anos da garantia, daqui a 6 anos, e não tiver mais esse acesso à indústria lá fora, com certeza a gente vai ter dificuldades, mesmo estando tudo legal. Então, são situações que o investidor precisa estar muito atento. Mais de 90% do mercado, gente, se trabalha o equipamento importado. É onde a gente precisa ficar ligado, atento, e começar a se preocupar com essa questão. Eu compro o importado ou compro o nacional? Ah, o importado é um pouco mais barato. Nem é tanta diferença. Com certeza, é muito melhor você fazer investimento com equipamento que lhe dá mais segurança e tranquilidade no futuro, do que se arriscar num processo que nós estamos no país de muita venda de energia solar. São muitas empresas vendendo todo ano, está certo? E vai chegar um momento que o mercado vai recuar à venda de energia solar. Vai continuar vendendo sempre, mas vai recuar muito, porque era um país que não tinha esse tipo de negócio. A vantagem é mais de 80% para quem investe, porque você pagava uma conta de mil reais para a Enel e agora vai pagar cento e poucos reais, no máximo de 200 reais. Não é isso? Um exemplo que eu estou citando. quem pagava 500 vai pagar, se for monofase, vai pagar 60, 70 reais. Então, é uma vantagem muito grande. Então, muita gente querendo esse benefício. Nós temos uma empresa que está aberta para trabalhar todo o Ceará e centro e norte do Piauí. Então, a região, por exemplo, a gente tem muitas instalações espalhadas na nossa região toda e cada cliente nosso é uma referência importante. Então, quanto melhor for um atendimento e um pós-venda de um negócio desse, mais adesões a gente tem. Você tem ideia, Ednardo e ouvintes, a maior parte da venda que nós temos na nossa empresa ela vem sendo indicada por os próprios clientes que são satisfeitos com o nosso trabalho. Então, isso aí realmente é uma situação muito positiva e a gente quer seguir nesse formato e, claro, a gente está sempre procurando investir para melhorar cada vez mais. então, a gente espera que esse final de ano seja um ano de muito movimento na nossa venda que já vem acontecendo e, com isso, a gente também dá mais oportunidade para colaboradores. Nós temos uma equipe aqui muito profissional nós temos que são ligados aqui à nossa empresa nós temos três engenheiros então, é uma empresa que não faz projetos com engenheiros que não são contratados da gente então, todos são contratados da nossa empresa como também toda a equipe que trabalha aqui na nossa loja no nosso escritório físico nós não somos uma empresa que o escritório é o banco do carro nem o sofá da residência nós temos uma empresa segura tradicional porque a empresa da gente não se restringe apenas à energia solar a gente tem outros segmentos também e é tanto que um agora que a gente vai estar lançando em dezembro é uma franquia da Embracon Consórcios só aproveitando a oportunidade a Embracon Consórcios é uma gigante nacional e que o estado do Ceará está recebendo duas lojas no interior uma da nossa empresa a nossa franquia vai estar abrindo a previsão para dia 23 de dezembro aqui em São Benedito foi a cidade aprovada para a gente instalar a nossa loja e um outro empresário que também está abrindo em Rússias também vai ser inaugurada a loja em Rússias aqui também no Ceará e a gente está muito antenado muito ligado nessas questões também da Atlântica e Embracon porque são duas empresas que tem uma atividade muito parecida afinal de contas a gente está vendendo patrimônio vendendo bens que as pessoas fazendo seu investimento só tem a ganhar tanto você comprar sua usina solar para gerar redução na conta de energia conforto e um equipamento como você falou que vai durar mais de 30 anos na sua residência na sua agricultura na sua indústria ou comércio um equipamento altamente sofisticado com vida longa e pouca manutenção praticamente a manutenção do sistema é lavar os painéis então é um negócio muito seguro e que a gente convida você ouvinte para você vir conhecer a gente você vem conhecer a gente aqui na empresa aqui em São Benedito aqui próximo à rodoviária no centro da cidade certo ou você procura a gente nos endereços aí de e-mail de contatos telefônicos que a gente vai estar divulgando a todo momento muito obrigado aí e boa sorte a todos bom conferimos aí essa entrevista com essas informações falando portanto dessa super promoção que já começou novembro esse mês todo vai até o dia 29 essa promoção aqui da WEG WEG Homer que é November Black tá certo e aí você aproveita para economizar e quem sabe aí também comprar esse kit e ganhar esse kit de brinde esse kit aí que agora há pouco o Bismarck fez o detalhamento dele e aí e aí